Fazenda São Pedro 3 Muita chuva vindo ainda Os açudes já tudo sangrando Graças a Deus e graças a São José A lona da nossa barragem submersa Ficou aparente agora Ficou aparecendo Aí o nosso poço Tubular Ficou saída da barragem submersa Graças a Deus Muita água Para matar a fome e a sede Dos animais Ainda tem gente que não acredita que Deus existe Isso é maravilhoso Homens Tem muitos homens de pouca fé Mas são esses que Deus precisa mais Que tem que resgatá-los Tchau 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 Tchau